Pudinho, é bichões! Olha só a gente chegou aqui. Chegamos na tal da Arena Pantanal. Olha o palcão montado aqui na frente já. Agora vamos ver como vai rolar essa baratinha aí. É bichões! Depois de um longo dia de descanso, um hotelzinho só de bombas, agora eu vim pro calor. Olha o palcão aqui já. Tão fazendo, dar umas montadinhas. Agora vamos procurar nossos equipamentos aqui pra começar a montar tudinho. A barbária! Isso aí bichões, hoje eu achei que ia gravar muita coisa, acabei aqui não gravando. Porque foi bagunça louca. Ai meu Deus do céu, isso é complexo. Eu já falei pra vocês, com esse teatro do que vocês vai pra externa, cara. É Freud, é complicado, baratinho, mas... Tamo aí né, vamos fazer. Bom amanhã. O pessoal disse que vai pra Chapada dos Guimarães. É isso? Não sei. Vai pra Chapada. Acho que é dos Guimarães. Vamos ver se eu acordo cedo pra ir junto também, pra fazer um vlogzinho lá né, de boas. Pô, mas hoje só foi essa atualizaçãozinha mesmo. E eu tô falando baixo aqui nos corredores do hotel. Olha que louco. Tudo escuro, tudo dormindo já. Vou tomar um banhozinho, de boas, coar os dentes. E ver essa minha brotoeja aqui, que não passa nunca mais. Caraca, eu podia ficar amarelo, porque aí eu virava em Simpson, mas eu tô vermelho, cara. Parece aqueles gringos que chegam na cidade assim, nunca vi o sol, pega sol e fica todo vermelho, velho. Não tô vermelho, tô meio rosado. Sei lá o que eu coletou. Bom, mas então é isso gente. Até amanhã então, com mais um pouquinho de DVGPH ao quadrado. Deixa eu só segurar aqui. Fechou. Show, show.